Para os fãs que vão curtir o show no próximo sábado, é melhor se preparar, porque a previsão é de muito calor na praia de Copacabana. Madonna vai esquentar Copacabana, não que precise. A rainha do pop chegou na Cidade Maravilhosa praticamente junto com a quarta onda de calor dos últimos meses. A Madonna vai ter noção dessa temperatura no dia do show ali, que ela vai ver o que é calor. Pela foto que viralizou dela na janela, a cara dela não estava muito boa não. Ela estava inclusive olhando para o palco pensando, meu Deus, como é que eu vou passar som e ensaiar embaixo desse calor. A equipe toda da cantora está hospedada no Copacabana Palace. No sábado, a temperatura deve beirar os 40 graus. Para aliviar, leque personalizado. Dá aliviada, dá aliviada. Tem que levar o leque, é obrigatório levar o leque. A preocupação com a previsão do tempo em grandes eventos ficou ainda maior depois que uma fã morreu no show de Taylor Swift em novembro do ano passado no Rio. A sensação térmica tinha chegado a quase 60 graus. Desta vez, a distribuição de água está garantida e postos de atendimento vão ser montados na orla. Com a brisa do mar à noite, as temperaturas tendem a ficar mais amenas aqui na praia de Copacabana, onde Madonna encerra a turnê mundial. Mas quem quiser chegar cedo para garantir aquele lugarzinho mais perto do palco, vai encarar um solzão desses. A dica é buscar sombra e água fresca. E guardar energia para quando for a hora de curtir os hits de uma das maiores estrelas da música.